Estamos de volta. Olha, neste mês o quadro Inovação com Ivandro Millet, que normalmente vai ao ar no estúdio 360, 2ª edição, será exibido aqui na hora do almoço. Isso por conta da série de entrevistas com os candidatos a prefeito da Grande Vitória, que também vai ao ar à noite. E hoje no quadro Inovação você vai ver que Ivandro Millet e o Kaká conversaram com Naldo Dantas, gerente executivo de tecnologia e inovação da FINDES. Acompanhe. Estúdio 360 Inovação com Ivandro Millet. Oferecimento, Academia FINDES de Negócios. Líderes preparados para o futuro. Naldo, você como gerente executivo de tecnologia e inovação da FINDES, então de alguma forma você tem um trabalho com o SENAI, tem um trabalho com o FINDES Lab, que já é conhecido nosso ali, aquela instituição física ali em cima do prédio da FINDES. O que está acontecendo? O que está acontecendo, vamos dizer, primeiro, no ambiente FINDES, no ambiente FINDES-SENAI. O que está se ocorrendo aí? O que está acontecendo na área de inovação ali? Pode nos contar. No SENAI nós temos um movimento muito importante que é trazer toda a força da rede SENAI de institutos para o Estado. Nós somos 89 instituições que estão lançando satélite, estão trabalhando com compostos, colocando robô para descer até as profundidades dos postos de petróleo. E isso tudo está a serviço dos nossos empresários. Então nós estamos trabalhando, reforçando as integrações, criando projetos nos Estados, no nosso Estado, trazendo as empresas para trabalhar aqui e com isso potencializando o uso da nossa capacidade de pesquisa e desenvolvimento aqui do Estado. O SENAI como vetor de integração. Hoje mais cedo a gente entrevistou aqui uma das responsáveis pelo CINE, o serviço que presta, que abre vagas em Vila Velha. E ela estava lá com 290 vagas. E ela falou, olha, uma das nossas questões é que a gente tem tentado diminuir a distância que existe entre as pessoas que estão saindo da escola e as vagas que são abertas. Ou seja, inclusive citou o SENAI, citou outros programas que ajudam na especialização dessas pessoas. Desses alunos, desses estudantes. É um trabalho fundamental, porque imagino que essa diferença que existe hoje entre a demanda por mão de obra e a mão de obra especificamente está muito grande. Como é que se corrige isso, na opinião do senhor? Eu posso dar um bom exemplo, que é o programa Brasil Mais Produtivo, que acabou de ser implantado esse ano pelo governo federal. O Espírito Santo tem sido um ícone. Nós somos o primeiro Estado que atingiu a cota de aplicação nas empresas. Mas tem um trabalho que é bem na linha que você falou. O que é esse programa? Esse programa, ele traz aplicação de manufatura enxuta nas empresas, ajudando elas a darem saltos de produtividade. 40, 50% de salto. Mas mais importante do que isso, ela requalifica aquele funcionário que está na bancada. Ele traz a integração digital para ele. Nós vamos lá e damos o primeiro e-mail para esse profissional que nunca imaginou que iria fazer isso. Você integra ele na plataforma de AD para ele fazer o primeiro curso monitorado. E ao você fazer isso, você abre a oportunidade para que ele cresça. Para que ele consiga, de fato, acessar esse tipo de trabalho que demanda uma sofisticação, uma atualização. Mas agora ele se torna protagonista. Entendi. Você está fazendo a transformação do empregado analógico para ele digital. Perfeitamente. E aí isso tem repercussões, por exemplo, na área mecânica de automóveis, por exemplo. Como é que está funcionando isso? Os automóveis elétricos e como é que fica a mudança desse ambiente? Como é que vocês preparam o pessoal para isso? O Senai, especificamente, aqui, estamos inaugurando em breve a operação do porto, focado em automotiva, com um olhar muito especial para a eletrificação. A eletrificação muda completamente o entendimento nosso de veículo, porque eles estão na plataforma de software, ele tem uma estrutura de bateria, de energia acumulada. Então, assim, os menores reparos têm uma outra tratativa, maior de segurança, maior de cuidado. Você trabalha mais com software, ali é software, o mecânico virou agora um operador de software. Então, assim, tem que requalificar. O papel nosso é trabalhar nessa requalificação, preparando nós, que é o Estado que mais recebe veículos elétricos para o país, distribuindo-os para o país inteiro, essa capacidade de trabalhar esses veículos. Agora, eu fico intrigado com algo, porque, falando da capacitação desses profissionais e de novos profissionais, isso implica numa requalificação e numa capacitação também dos professores, ou seja, de quem ensina. Como é que é essa cadeia? Como é que isso acontece? A requalificação faz parte do dia a dia do Senai. Você tem que passar pela atualização de cursos, você tem que refazer a grade. E esse é um olhar muito cuidadoso que o Senai tem. Nós estamos em plena revalidação desse processo, retrabalhando os nossos instrutores, retrabalhando nossa grade de formação, para justamente estar à frente da transformação que a indústria está vivenciando no momento. Ok. Como é que você lida com startups e com universidades, esse ambiente ali? Como é que integra Senai, universidades, startups? Como é que está esse quadro dentro da FINDE? Esse quadro está vibrante. Houve uma mudança recente da postura das empresas. Nós começamos um movimento, alguns anos atrás, de aculturamento para inovação aberta, para construção de startups. Estamos num novo salto no Estado. O Estado é um grande polo de inteligência artificial, aplicações desse tipo, uma referência. E você começa a ter um contexto onde as outras empresas do país nos enxergam como tal. E quando você faz isso, elas começam a ter um requisito mais alto. Eles buscam startups maduras. Não startups em boca de funil que estão conseguindo o seu primeiro produto. Startups já têm um produto e estão dispostas a trabalhar com coisas complexas, com questões mais sofisticadas. Hoje, o FINDE SLEB, como organização de mobilização de ecossistemas, está focado nesse movimento. Como ajudar as startups prontas para o salto chegar nessas empresas sofisticadas e escalarem o mercado, não só do Espírito Santo, como o Brasil, como o mundo. Isso é fundo de série A, série B de investimento, que faz a diferença para o empreendedor. O senhor citou algo aí que é importante. Quer dizer, o senhor falou o seguinte, que diante do país, o nosso cenário, ou o cenário aqui do Espírito Santo, ganhou relevância. Sempre se tem, por exemplo, Santa Catarina, ou mais especificamente Florianópolis, como uma referência nessa área de startups, de inovação, etc. Se o senhor fosse fazer uma comparação entre o nosso estágio e o estágio que foi atingido por Florianópolis, o senhor diria, numa escala de 1 a 10, que a gente está em qual caminho? A gente está no meio do caminho, a gente já avançou um pouco, falta muito. Qual é a visão que o senhor tem sobre isso? Eu creio que a gente está em uma velocidade sensacional de crescimento. Principalmente, depois do diagnóstico que a MCI fez, inclusive, com a operação da CERT, a CERT veio nos auxiliar para conseguir o primeiro diagnóstico, o nosso plano de crescimento do nosso ecossistema de inovação. Nós amadurecemos bastante, construímos uma boa gama de hábitats, de estruturas para que suporte o crescimento. Hoje, nós estamos no desafio de incorporar mais startups, fazê-las crescer mais rapidamente, acessando fundos e adensando tecnologia para ficarem mais maduras, para acessarem esses desafios mais complexos de empresas. Numa escala de 1 a 10, nós estamos migrando para os 6, mas estamos com muita velocidade de corredor. Agora, comentando, o Feedslab tinha aquela mecânica de funcionamento que as grandes empresas apresentavam desafios e o Feedslab administrava isso, localizar startups para resolver aqueles desafios. Isso aí é que muda um pouco? Fica diferente? A principal, o mecanismo de desafio, ele continua, mas o que muda é a curadoria. A curadoria significa que você injetar mais análise técnica no desafio da empresa, entendendo exatamente como ela vai aplicar aquilo na produção, em que ponto, quando, onde, com quem. Entendendo essa interface, a gente busca startups que têm soluções mais próximas, classificamos a proximidade dela em relação ao que foi pedido e damos uma aplicação de tecnologia, um projeto financiado pela FINEP, inclusive, para que a startup dê o salto e venda. É um momento mágico. Como a gente faz a startup vender, faturar. Isso é o que nós estamos batalhando muito fortemente lá no Feedslab, ajudar esse salto. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau, gente. Se cuida. Tchau. Tchau, tchau, tchau.